A justiça paquistanesa cede à pressão internacional ao conceder a libertação sob fiança da jovem cristã acusada de queimar várias páginas do Corão. Detida há três semanas, a adolescente vai ser colocada em liberdade condicional enquanto aguarda julgamento mediante o pagamento de uma fiança de cerca de 8.300 euros. A decisão da justiça ocorre uma semana depois do imã que acusou a jovem de heresia de ter igualmente sido detido por ter forjado provas contra a adolescente. A acusação de profanação do Corão é passível da pena de morte no Paquistão. O caso inflama a revolta da minoria cristã do país. O Vaticano, assim como países como a França e os Estados Unidos, já tinham apelado à libertação da Rishma. A jovem que sofrerá de trisomia conta igualmente com o apoio de uma das principais associações muçulmanas do Paquistão.